Confira a agenda do final de semana de TAPES. Nessa sexta no CTG Província de São Pedro tem show baile com o grupo Estouro de Tropa. O ingresso é gratuito. Na Planet Dance tem festa com os DJs residentes. No sábado tem show com Marcos Vígulo e Grupo Quinto Manancial. A entrada é gratuita. No sindicato tem baile premiado com sorteio de muitos prêmios. Na Planet Dance tem o bonde da Eldorado com Valmir Filho, MC Dair e MC Mano, damas liberadas até a uma hora. No domingo o grupo Expresso Nativo toca a domingueira de encerramento da semana Farroupilha 2015. O ingresso é gratuito.